O presidente do Conselho Superior do Agronegócio, Jacir da Silva Costa Filho, foi quem recebeu a delegação do Mercosul. O encontro foi realizado para unir esforços e alavancar o setor no mercado mundial. O tema discutido foi a integração da produção do agronegócio no Mercosul. Então nós tivemos aqui representantes dos produtores da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, todo o pessoal do COSAG que já representa o agronegócio brasileiro. E além disso, nós tivemos também a presença de dois embaixadores, do embaixador Rubens Barbosa, que também preside o Conselho do Comércio Exterior aqui da Fiesp, e do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Sérgio Amaral. A reunião foi na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, na capital paulista. Já Sir Costa destacou que a integração do agronegócio da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil representa a produção agrícola dos Estados Unidos, que hoje é a maior do planeta. É uma força muito grande, de uma importância muito grande. Esses países têm uma vocação para exportação e para alimentar o mundo. O Conselho Superior do Agronegócio, o COSAG, é formado por 130 membros. São representantes de sindicatos, associações, fornecedores e produtores do agronegócio. Eles discutem e debatem temas importantes, que depois, em conjunto com a Fiesp, serão implementados no setor. O COSAG é um órgão técnico estratégico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Entre as missões, está a de propor políticas na área do agronegócio, para promover a interação das entidades ligadas ao setor. Nós sempre vimos a Argentina como um concorrente. No momento que você une esses dois países, a força comercial, a força para negociação é muito maior. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.